Hoje é sexta, 5 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e o Botafogo assumiu a vice-liderança da competição. Aquela minha projeção feita quase deu certo. Apenas a equipe da Gávea conseguiu vencer um jogo improvável, que foi a partida contra o Atlético Mineiro na Arena do Galo. E foi um jogo que coloca a equipe rubro-negra com três pontos de frente em relação ao Botafogo. A vantagem se manteve a mesma, porém o Palmeiras, que era o vice-líder, acabou empatando com o Grêmio lá em Caxias do Sul. Vamos mostrar o que foi essa rodada e planejar a próxima dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu estou de volta. Galera, a Golcase sempre com capinhas interessantes em relação ao nosso Botafogo. Veja essa aqui, essa aqui, dessa linha, que é uma linha diferente do nosso clube. Capinhas originais, são licenciadas e produtos da Golcase. E você, se comprar duas, ganha mais duas. Então você tem vários itens bem bacanas do nosso clube. Tem copinhos, olha esse copinho aqui térmico, que eu sempre uso, está aqui sempre no meu estúdio, para eu beber água sempre geladinha. Então vocês encontram vários produtos bem bacanas. Está chegando o dia dos pais, é um presente muito interessante para você dar para o seu papai. De repente você, mamãe, está vendo aqui o vídeo, quer dar um presente para o seu marido, para o seu papai. Você pode achar aqui vários itens bem legais do Glorioso. O QR Code está aqui para vocês caírem na nossa área, na área exclusiva do Botafogo, ou clicando no link que está aqui embaixo no primeiro comentário. Meus amigos, terminou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada de número 14 foi para o ralo. E o Botafogo abriu essa rodada, vencendo a equipe do Cuiabá. E foi aquele jogo que a gente falou aqui no canal. Era uma partida difícil, mas que o Botafogo, além de jogar, tinha que vencer. E foi isso realmente o que aconteceu. Nós vencemos a equipe do Cuiabá por 2x1. E somamos os três pontos importantíssimos que nós buscamos em relação a nossos objetivos dentro do Campeonato Brasileiro. O Criciúma venceu mais um jogo dentro de casa, venceu o Cruzeiro, que estava no momento de alta, perde duas partidas consecutivas. E é isso que eu venho falando com vocês, até mesmo nas lives pós-jogos, né? De que os times estão oscilando. O Cruzeiro, que não merecia ter perdido para o Flamengo, perdeu. E perdeu na sequência para o Criciúma, que nós perdemos. E houve uma reclamação gigantesca pela nossa atuação. Mas acontece, gente. Nem todos os times vencerão todas as suas partidas dentro do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, que era favorito contra o Vasco, teve um jogador expulso. E esse jogador expulso ali, aos 39 minutos do primeiro tempo, condicionou bastante o que foi a partida. E o Vasco acabou vencendo por 2x0 em São Januário. Você também teve nesta rodada, o Atlético Paranaense perdendo em casa para o São Paulo. E é aquele detalhe, né? O São Paulo tinha um momento de instabilidade. Eu vi até mesmo influenciadores, jornalistas do São Paulo pensando na cabeça do Zubeldia. E agora vem de duas vitórias consecutivas e voltou a ser um time que briga na parte de cima da tabela. Esse resultado, para mim, foi o mais impressionante e inesperado da rodada. Então, a vitória do Flamengo por 4x2 em cima do Atlético Mineiro. Você teve Bragantino 3x1 no Atlético Goianiense. Grêmio 2x2 com Palmeiras. O Grêmio chegou a abrir 2x0. Mas aí entra na limitação da equipe gremista, principalmente no elenco. Na hora que o Renato teve que fazer as alterações, o time perdeu o rendimento. E acabou cedendo o empate para a equipe de Abel Ferreira. O Bahia segue fazendo um grandíssimo campeonato brasileiro. Venceu por 2x0 dentro de casa a equipe do Juventude. No Maracanã, o Fluminense segue, mesmo com a estreia do Mano Menezes, afundado em uma crise, empatou em 1x1 com o Internacional. E você teve a vitória do Corinthians, que está com o técnico interino, dentro de casa, em cima do Esporte Clube Vitória, por 3x2. Gol ali no final da peleja. Pegando todos esses resultados, a tabela de classificação. Mas antes, eu peço gentilmente que você deixe o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp, assistam os vídeos de ontem, aqui do canal do TEF, porque ele é feito com muito amor e carinho, para quem ama essa nossa estrela solitária, de general severiano. Vamos à classificação do campeonato brasileiro. Lembrando, é sempre bom deixar isso aqui claro para vocês. Cruzeiro tem um jogo a menos, Fortaleza tem um jogo a menos, Internacional tem dois jogos a menos, Atlético Mineiro tem um jogo a menos, Criciúma tem dois jogos a menos, Juventude tem um jogo a menos, e o Grêmio tem dois jogos a menos. Então, todas essas equipes têm partidas, ou uma no caso, ou duas partidas a menos no campeonato brasileiro. As restantes, todas com 14 rodadas. O Flamengo é o líder do Brasileiro com 30 pontos. Na segunda posição estamos nós, o Botafogo chega à segunda posição com 27 pontos. Em terceiro, o Palmeiras com 27. Na quarta posição, o Bahia com 27. Em quinto, o São Paulo com 24. O São Paulo com três vitórias consecutivas. Paulo, que já estava ali balançando em relação ao Zubeldia, deu uma arrancada e entrou o G6 do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense com 22 pontos. Na sétima posição, o Bragantino com 22. Na oitava, o Cruzeiro, que se você pega aqui das últimas quatro partidas, perdeu três. Aí você tem uma oscilação da equipe mineira, que estava bem próxima a entrar no G4, e acabou ficando ali no G8, né? Teve uma distância sendo colocada em relação às outras equipes. O Fortaleza, que vinha de uma sequência invicta, acabou perdendo para o Vasco, tem 20 pontos, está na nona posição. O Internacional, em décimo, com 19 pontos, e com dois jogos a menos. O Inter chegou a ter um momento do Campeonato Brasileiro, que se vencesse as suas partidas a menos, poderia até mesmo liderar. Mas agora, mesmo se o Colorado vencer as suas duas partidas a menos, não fica nem dentro do G4. O Internacional teve uma queda de rendimento, são três jogos sem vitórias, e isso acaba atrapalhando qualquer chance de uma crescente da equipe. Colorado, mesmo vencendo as suas partidas a menos. O Atlético Mineiro tem décimo primeiro com 18 pontos. O Criciúma, na décima segunda, com 16. Na décima terceira, o Juventude, com 16. Na décima quarta, o Vasco, com 14. Na décima quinta, o Cuiabá, com 13. Na décima sexta, abrindo ali, né? Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Vitória, com 12. Dentro do Z4, o Corinthians, que venceu e conseguiu pular ali da antepenúltima posição para a décima sétima, está atrás do Vitória, apenas nos critérios de desempate. O Grêmio, na décima oitava, com 11 pontos. Estava saindo do Z4 quando estava à frente da equipe do Palmeiras, mas com empate se manteve dentro do Z4. Na décima nona, o Atlético-Anenense, com 11 pontos. E na lanterna, o Fluminense, com 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Depois de um longo e tenebroso inverno, a equipe das Laranjeiras somou um ponto na competição. Pegando tudo isso aqui, vamos analisar a próxima rodada. Vamos lá, décima quinta rodada. Bragantino e São Paulo, São Paulo e Bragantino, jogo no Morumbi, amanhã, às 20h, no mesmo horário, Flamengo e Cuiabá. Domingo, 16h, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Grêmio, Cruzeiro e Corinthians, Internacional e Vasco da Gama, Vitória e Criciúma, Atlético-Anenense e Atlético-Anenense, e os dois jogos que fecharão a rodada, Palmeiras e Bahia, e Botafogo e Atlético-Mineiro. Entenderam o que eu quis dizer? Se o Botafogo vencer, chegará a 30 pontos. Tomara que o Flamengo tropece para o Cuiabá, dentro do Maracanã, e talvez seja o jogo até que o Cuiabá, ele tenha aquilo que eles mais gostam, uma transição, toda essa possibilidade. Mas é difícil que a equipe rubro-negra não vença seu jogo. E você terá um confronto direto, ali entre Bahia e Palmeiras, no caso Palmeiras e Bahia, porque esse jogo será no Allianz. O Palmeiras dentro do Allianz é favorito. Pegando a lógica, eu acredito que nós tenhamos totais condições de vencer o Atlético-Mineiro, com todo respeito ao Galo. Então o Botafogo chegaria a 30 pontos. Eu acredito que o Palmeiras vença o Bahia, também chegaria a 30 pontos. E o Flamengo chegaria a 33 pontos. Eu acredito que este seja o cenário, após as partidas da 15ª rodada. Entre São Paulo e Bragantino, eu acredito em uma vitória do São Paulo. O São Paulo, então, chegaria ali a 27 pontos. E dependendo de quanto for Palmeiras e Bahia, o São Paulo poderá até mesmo entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Pensando ali na parte de baixo da tabela, já que a galera de outros clubes também gostam desse análise da rodada que eu faço aqui no canal. Se a gente pega, por exemplo, o Vasco da Gama, terá um jogo contra o Inter. Será a primeira partida do Inter nesta volta para o Beira-Rio. E a tendência é que você tenha um apoio em massa da torcida. E eu não acredito que o Internacional não vença o Vasco da Gama. Cruzeiro e Corinthians. Eu acredito que o Cruzeiro vença o Corinthians, já que o Cruzeiro está muito bem no Mineirão. Fortaleza e Fluminense. Eu também acredito que o Fortaleza vença o Fluminense. Juventude e Grêmio. Eu acredito que o Juventude vença o Grêmio nesse jogo aqui. Ou aconteça o empate. Eu não acredito em uma vitória do Grêmio. Hoje, eu vejo o Juventude muito mais ajustado do que a equipe Tricolor Gaúcha. Vitória e Criciúma. Eu acredito mais em uma vitória do Criciúma do que um êxito da equipe do Vitória. Atlético-Paranense é um joguinho com cara de empate. O foco do Botafogo é ficar ali. Não adianta liderar agora. Tem que liderar no momento certo, mas você tem que ficar sempre ali, deixando o primeiro colocado na sua alça de mira. Tropeçou, você assume a liderança. É assim que eu vejo. Fale aqui embaixo o que vocês acharam dessa décima quarta rodada e como vocês avaliam que poderá ser a décima quinta. Assumimos a segunda posição do Campeonato Brasileiro. Estamos ali, estamos na coala. E ainda sem os reforços. Valeu, gente. Beijos, tchau, tchau. Fui, fiquem com Deus, fogo neles. Pra cima deles, fogão sempre fogão. Valeu, fui, tamo junto.